Fred Silveira, boa noite pra você. Boa noite, Silveira, boa noite pra você que nos acompanha. Pois é, Silveira, a gente tá aqui na cidade, né, acompanhando desde cedo a movimentação, a repercussão também das informações que chegam aqui na cidade de Abadiânia, cidade que, como a gente percebe, começou a chover agora, o tempo tá fechado, deve chover bem mais daqui pro começo da noite. E aí, hoje, o comentário aqui na cidade é justamente o que o nosso jornalismo vem noticiando, com relação ao Anderson ter pedido em uma fazenda uma oportunidade de trabalhar, uma fazenda que mexe com lavoura, que mexe com pimentão, ele teria parado, segundo os funcionários, nesse local e pedido emprego, perguntou se não tinha uma vaga de emprego. Os funcionários que acompanharam, que presenciaram, disse que perceberam na hora que se tratava, de fato, do Anderson Mota, ele que teria chegado a esse local a pé e, logo que os funcionários perceberam, eles disseram que ficaram com muito medo. Um deles, inclusive, correu pra chamar, pra pedir socorro e, logo que ele sai lá desse local, esses funcionários, eles conseguem, então, acionar o patrão pra que o patrão peça ajuda. O patrão disse que não chegou a ver o Anderson na região, nesse local, mas ele disse que os funcionários garantem que, de fato, se trata, sim, desse assassino, desse criminoso que está sendo tão procurado pela polícia. Aqui na cidade de Abadiânia, Silvia, a cidade está parada, está tranquila, a gente não vê nenhuma movimentação de viaturas. Nós estamos, desde cedo, na porta do batalhão, onde seria, supostamente, o QG, onde se concentravam essas buscas. No início, houve uma grande movimentação, mas hoje, já na sexta-feira, nenhuma movimentação, nenhuma viatura, nem mesmo viaturas descaracterizadas, nós encontramos aqui por essa região. Nós também percorremos, junto com a nossa equipe, algumas regiões de mata, aqui nas proximidades, aqui, onde as pessoas também dizem que tem chácaras abandonadas, mas também nenhum tipo de movimento. Quem mora aqui em Abadiânia, ainda está naquela situação de apreensão, a mesma situação que esse pessoal da fazenda está vivendo, porque eles contaram que agora não conseguem dormir, porque estão preocupados se o Anderson vai voltar lá no local ou não. É aquela sensação de insegurança. O dono da fazenda já procurou a polícia, informou todos os detalhes, isso ali, próximo na região de Gameleiras, onde, claro, a polícia se deslocou lá para o local, para também intensificar as buscas ali, para tentar aí alguma informação que levasse ao paradeiro. Por enquanto, como ontem, a polícia ainda não conversa com a imprensa, não traz informações, mas todo detalhe que chega é muito bem checado por essa força de segurança montada, por esses policiais que trabalham da inteligência, nesse momento, para tentar encontrar informações. Eles garantem que o Anderson está por essa região, no mesmo triângulo que nós começamos a semana dizendo, que é de Corumbá para Alexânia, de Alexânia, também Abadiânia, e agora nesse distrito de Gameleiras, onde a gente consegue ver uma movimentação maior. Aqui a insegurança, naturalmente, é muito grande. E também, uma outra novidade, Silvia, é o fato de uma câmera de uma empresa, de uma loja de celulares, ter flagrado o Anderson chegando com a companheira e também uma criança, minutos antes de cometer o crime. A câmera, ela é muito nítida, ela mostra o rosto do criminoso, ele chega a conversar com a companheira e também com o vendedor. Essa imagem é extremamente importante, uma imagem que, como eu disse, ela foi gravada, foi registrada pouco tempo antes do crime acontecer, mas é uma imagem que mostra para a polícia como que o Anderson está. Claro que, nesse momento, o Anderson, ele deve ter mudado algumas características, como, por exemplo, está andando de camisa manga longa para evitar mostrar as tatuagens, geralmente com a mão no bolso também, porque ele tem uma tatuagem de flor em um dos braços que é muito característica dele e isso pode, naturalmente, entregar ele. Usar boné e outro detalhe também que os próprios funcionários da fazenda trouxeram é que ele não usa mais o bigode, o bigode que, inclusive, amplamente divulgado na foto em que nós estamos mostrando sempre para a sociedade. Então, a situação na cidade aqui, Silvia, é aquela de tranquilidade como cidade do interior, mas uma tranquilidade naturalmente disfarçada de muito medo e insegurança, até porque todo mundo sabe que o criminoso continua solto, ele ainda não foi localizado e olha que nós estamos falando já, ó, do quinto dia de buscas. Um cara que já começou dando trabalho, um cara que já relatou para alguns companheiros e algumas pessoas que tinham uma certa admiração pelo Lázaro e um cara que, diferente do caso do Lázaro, ele não está com todo aquele aparato atrás dele das forças de segurança, mas já mostrou que dentro de cinco dias vem dando trabalho e muito trabalho para a polícia. Silvia. Obrigada, Fred. Eu peço perdão aos meus parceiros da segurança pública, mas a sensação que eu tenho é que ele está procurando o Lázaro é a imprensa, porque a imprensa está no faro da notícia. Acontece alguma coisa, a imprensa vai lá e cola junto. E quando, geralmente, na maioria das vezes, isso acontece, já tem policiamento no local. Não sei o que está acontecendo, não sei explicar para vocês, fiz ontem uma cobrança aqui ao vivo para o próprio secretário de segurança pública do estado de Goiás, para o governador Ronaldo Caiado, para a gente ter um posicionamento do que está acontecendo. Porque eu estou no meu apartamento, quando eu saio daqui, tranquilinha, segura, graças ao bom Deus, graças ao bom Deus. Mas essas pessoas que estão por aí, próximas dessa região, não estão. Elas estão inseguras. Fred Silveira, eu volto contigo dentro de instantes.